Eu estou sem pena minha E não posso mais fugir Meu cabelo quer enrolar Todos querem o quê? Todos querem me levar Eles estão paratidados Também querem o quê? Também querem enrolar Você ri da minha roupa Você ri do meu cabelo Rir da minha pele Você ri do meu sorriso Mas a verdade é que você Todo brasileiro Tem sangue criouro Tem um cabelo duro Sarará criouro Quero ver Sarará criouro Sarará criouro Sarará criouro Sarará criouro Os meus olhos coloridos Dina! Me fazem refletir E eu tô sempre Na minha Ah, ah, ah E não posso mais fugir Meu cabelo E eu tô sempre Enrolado Todos querem me levar Todos querem me levar E nós estamos paratidados Também querem enrolar Mas você ri da minha roupa Você lida o meu cabelo E era minha pele Você lida o meu Mas a verdade é que você Que torna o brasileiro E sangue criouro Tu, tu Ainda não Tu, tu, tu Sarará criouro Quer ver como o doador está acima? Sarará criouro Sarará criouro Sarará criouro Sarará criouro Mais uma vez Sarará criouro Sarará criouro Agora Quero ver todo mundo esquerda e direita, ok? A esquerda, direita Esquerda, direita Esquerda, direita Pra frente, pra trás Esquerda, direita Esquerda, direita Esquerda, direita A frente Esquerda, direita Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí